Olá, eu sou a Raquel Rocha, educadora em atividades físico-esportivas do Sesc São Paulo. E eu sou o João Gabriel, educadora em atividades físico-esportivas do Sesc São Paulo. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso curso de corrida para iniciantes. Esse curso é 100% online e é composto por 18 aulas. E para quem é esse curso? Bom, esse curso é para você que tem vontade de começar a correr ou para você que já corria e por algum motivo teve que interromper os seus treinos e quer retornar com segurança. As aulas serão compostas por exercícios aeróbicos, exercícios de fortalecimento muscular e educativos, que servem para melhorar a sua postura e a sua passada durante a execução da corrida. E claro, temos treinos na rua. Quando a gente fala na rua, pode ser parques, esteiras, no seu condomínio ou em qualquer lugar que você julgar seguro para praticar a sua atividade. O objetivo é que no final das 18 aulas você seja capaz de correr 5 km ou percorrer uma distância em 30 minutos de forma ininterrupta. Nas duas primeiras semanas, o volume de exercícios é um pouco maior. Isso é de propósito para melhorar o seu condicionamento físico. Mas não se assuste! Todos os nossos exercícios são executados por tempo. Isso para que você possa determinar o seu ritmo de treino. Se você tiver dificuldade em algum exercício, não tem problema dentro do tempo você parar, dar uma respirada ou fazer em uma intensidade menor. Combinado? Isto serve para os 18 treinos. Para aproveitar melhor toda a atividade proposta nesse curso, procure treinar em dias alternados, como por exemplo, segunda, quarta e sexta ou terça, quinta e sábado, dando sempre 48 horas de intervalo entre os estímulos. O curso foi pensado para durar 6 semanas. Então procure fazer 3 treinos por semana e já estará dentro do cronograma. Se você não pratica atividade física há algum tempo, é comum aparecer em infômios musculares. Caso isso ocorra, não se assuste nem fique preocupado. Ajuste a carga de treino para baixo e continue suas atividades. E para terminar, segue em algumas dicas. Caso você tenha alguma questão com a sua saúde, procure um médico antes de iniciar os treinamentos. Para os treinos externos, procure um local seguro para realizar as atividades. Não esqueça de levar produtor solar, óculos de sol e, quem sabe, um chapéuzinho. Água também é muito importante. Procure usar roupas leves e calçados confortáveis. E não esqueça a sua máscara. Bora treinar?